Vamos ali na esquina ali, deixa mais passar aí Tem uma água aqui, deixa mais passar Não, porque o sol não pega daqui pra lá O sol tá ali, é bom daqui pra lá né Não, não cai não, isso aqui é a mídia Isso aqui deve estar o ponto de cima Não vai ficar nessa ponta aqui ó Ah, isso aqui dá uma esquina todinha né Pode ficar aqui assim, aqui já tá bom já Aí assim já tá Aqui em cima desse pauzinho aí ó Tô indo machucar o pé Não, pode ficar ali em cima da ripinha ali Então gente, aqui nós estamos na rua Ponta Negra No bairro Três Maria, é isso mesmo Aqui já foi a praça aqui do bairro né E hoje parece que nem praça, nem campo, nem nada né O sol tá em cima aí, no meio do mato comandante É, tô em cima de uma tábua aqui Aqui tem muita espinha Isso aqui virou uma macega Aqui tá servindo pra jogar cachorro morto Gato morto É, tudo que não presta eles jogam aqui dentro Então começaram a fazer um trabalho na vala ali Abriu a vala, mas largou o barro na beira da vala ali Com a casa do homem lá, do Paulo lá, ó Ninguém nem vê a casa mais E o que vocês querem é que venha limpar aqui esse pedaço? Limpar, uma água no meio da rua aqui estragando o asfalto Que foi tão bem feito Hoje tá desse jeito aí Em termos de cortar o asfalto Cortar por causa dessa água no meio da rua Aqui é o quê? Aqui é a rua? Aqui é a rua Ponta Negra com a América Central Com a América Central, no bairro Três Maria Luz não tem, nem uma luz nos postos É tudo escuro Tudo apagado, tudo escuro Então tá complicado na situação Pode cair, pode cair ainda Comandante Só não se perder no mato aí Olha aí, ó Só tá no meio da mata gal mesmo, né? É não, olha a distância aqui é Tá vendo? Como é o nome do senhor? José Rodrigo de Souza Mineiro, está aqui nisso Então tá aí, eu sou José Rodrigo de Souza Conhecido como Mineiro Tá pedindo providência aqui das autoridades Vim aqui na rua Ponta Negra, no bairro Três Maria Limpar aqui o local onde já foi uma praça, né? Olha aí, já foi uma praça E parece que já tinha recebido uma verba Pra construir uma praça aqui, né? É o que foi falado Quando foi na eleição aí pra governo Que veio uma turma deles ali na igreja O Zequinha, o Zequinha Veio o Zequinha Araújo Veio vários políticos É, veio um bocado deles ali E o Marinelo tava junto E disse que tinha 150 mil Que era pra poder fazer uma praça coberta aqui Eu nunca vi essa praça E cadê o dinheiro? Não, aí eles diziam que ia pedir mais 50 mil Porque eu usei aqui 150 mil era pouco Aqui veio 5 caçambas de areia E quem esparramou fosse apenado Porque nem o povo da prefeitura não foi quem esparramou E continua desse jeito aí, né? E continua desse jeito que tá aí Pode andar aí que você vê a areia pura ali afora Mas a areia tampada Eu já paguei uma vez Eu e os vizinhos pagamos aqui Pra limpar de máquina Mas não adianta Que tem que fazer um trabalho bem feito Na ponqueira dessa Verdade Então tá aí Tá a revolta aí do cidadão aí Que alguém vem aqui limpar aqui Essa antiga praça aqui no bairro Três Maria Eu pago, eu pago, eu pago Essa lâmpada aí não tem Só tem a lâmpada Só tem a caçamba ali Tudo escuro E além disso é essa lama aqui, né? Você só vê mulher gritando aqui Que tomaram o celular Nesse pedaço aqui Nesse pedaço aqui É assim O lugar que tem mais assalto É Aqui é onde tem mais assalto aqui Então tá ok, comandante